Oi, gente! Eu tô em Belém do Pará e esse aqui é o meu gato de quando eu morava aqui. Ele não é mais meu filho, né? Agora ele é meu irmão, porque agora ele é filho dos meus pais. Esse aqui é o Simba. Ele é um persa. Ele tá tosado, tá, gente? Ele tá com o pelo mais curto porque ele tá tosado. Aqui é muito calor. E o Simba, ele vocaliza muito, ele é um gato que gosta muito de falar, né, Simba? Simba, mostra o que você fala. Então ele fica miando, ele fica pedindo as coisas. Olha, mas é meu bebezão. E ele já é velhinho, ele já tá com 14 anos. É isso, Simba? São 14 anos? É? Eu fiz o parto desse bebê aqui na época. A gente tinha um gatil de gato persa, então era eu que fazia os partos. E esse bichinho nasceu na minha mão, é meu bebê. Já tá com 14 anos, é um velhinho. E agora a gente já não nega mais nada pra ele. Ele pode fazer tudo o que ele quiser na casa. Então eu vou dar aqui uns petiscos pra ele. Simba, vem a cá. Porque agora ele pode, né, gente? Ele adora esse petisco. Ó, almofadinho. É seu, meu filho. Pode comer. Tadinho, ele come com a carinha amassada, gente. Mas ele adora. Que bonzinho que você é. Aqui, deixa eu tirar do canto. Tô. E aí ele gosta, se amarra, ó. A carinha molhada, bebendo água. Tu não tem que ter bastante água, senão ele molha a cara toda na hora que ele vai beber. A boquinha. Carinha chatada. Um beijo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E aí Obrigado.